Aleve, J. Knuck Oh, ué, ué, ué Ya Ela é lista, o famoso Bararongueva, to com o bosso gordo Fala que eu não canto pouco Deu uma atitude de um louco Meto dois niggas a telerar Tava a escolha de arrastar Mas a puta da tabata te falhar Uuuuuhuuhu Não se comparem com quem fui meter no game Vale ficar feio, tu és pioneiro Não tenho receio pra bitches e niggas Só pedo do meio Casaco da Gucci pro filho do Boston Meus niggas vivem num posto Não vocês não gostam Niggas essa foda UF nunca sai da moda Pedro Rodas com a tua monta Eu fiz o que? Não sei Eu ganho porque amo as gachas que é o papel Não mano eu já tentei É uma clique melhor que a minha mas cansei Eu já tentei ser fraco mas sou que não dá dá Eu tento tá com a baby mas deixei degustar Eu não desculpo niggas soltei vai por doar Tava a brigar com mentes amos sempre pra te levar Me mandamos nisso Fala comigo Se eu to todo ouvido Bate por feitiço E fake niggas querem ver rir comigo Niggas querem perguntar Como é que foi bagulhar Consola do isfak e win E niggas querem me tentar Mas só que não é fácil cantar com o daquiri Vem o meu time tamo se bagulhar Ela era a branca mais rosa na quiri Eu vim quem mano e são tônios em feiti Tentam sempre me atacar Vai mô mano tu a cagar Faço tipo tu a gostar depois tremendo Ya 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 Isso é YF Depois de lançar muito bem Gançar aqui mas ninguém se mexe Eu já tentei mas ser fraco é algo que nem se quer vai nem ficar bem Almoço na Tuga faço a digestão em Espanha Fazer o lugar no relógio ver horas me atrapalha Nunca vi um nigga como eu quando ta comigo estranha Fica a vontade baby mas quanta foto no espalha Rala pra Lisa rala baby black e pinda Rala Marisa rala puma mira o finger Precisa gente finta cês não são da nossa liga A frente do Mike não brinca toda minha tropa Cês tão mau então vem tentar Que eu conheço niggas do bop que de certeza não vás gostar Mães niggas não gostam falar Mães niggas só gostam pisar Esse é teu body branco em dezembro vai ser vida exemplar Então vê bem onde faz andar porque Cê tá gabo fácil é fatale Presença fala mesmo que eu me cale Real one tipo Glossy Valley O M é fresco no calor de Cali Lute e presa onde o som não bate Meu nome é motivo pra debate Sou diferente de todos os niggas porque tenho muito pra habitar E eu tô na varanda a fumar o night Na minha vei vou mudar de flow Enquanto as babies cozinham as gambas Tô a pensar no money move Bane de tarde do square Posso fazer muito destruz Dormi no Bahia, acordei no MJ Isso é um abuso Primeiro conhaque Depois bebi pinaculada No último quarto Babys lutam com a almofada Quando nós chegamos Niggas pensam que é chapada Porque tu sentas a chegada dos meus bradas Eu vejo o ciroco no fundo é o biz E qualquer mamu vou ligar pro Bifred E sai daqui com essa fake easy Vai deixar cair o copo de Henning Niga Não toca só nessa merda Pega daqui com essa mula Tá suja que já tá sub letra Eu tô pousado na casa branca Na pua bebe champanhe Encontrei trinta chamadas no fone Era a minha mãe Qual é velha não te preocupes Eu tô bem Tô pousado com a vanessa Aqui no Biba tá saindo Bivar no calo do boy F meu mano É se arranjar problema E tentar bater de frente É uma ideia que não vale a pena Niggas querem competição Mas sem tábua não convém Velho coleciona a casa azul Porque também não sei Vem com teu rapper favorito Ou com o week admira Se lançarmos mixtape Vai vir assunto no twitter Vai ser assunto nas ruas Teu irmão vai te obrigar a ouvir Tua mix tá bué pra lá Mas só que ninguém ta ouvir Esses niggas só falam da click Daglos quando é se quiseres um feat Tem uma dama que é muito chata Já foi arrastada e é tua chique Eu mato com esses niggas Nas tracks e nem um friendo bro Bem pouco tempo no game Mas muita coisa mudou Ela mexe no meu telefone Em público que tá chão Disse que tá farta De encontrar mensagens dessas Mais zero a 10 Esses niggas cantam tudo zero Mandam mensagens negativas Boi de indirentas no twitter Mas a dama dele pira Como os niggas aqui gira Não falo muito Só te provo se achas mentira Porque eu no teu mundo não existo Me levar na crack é muito difícil E aqui tentas com a minha quita é pro juízo É melhor tu ficares no teu cantinho Euno family Euno family Euno family Euno family Obrigado.